É o V, é o L, é a paz, é a guerra Entre o pote da espada e o perfume da rosa Sem menção rosa, sem massagem A vida é louca, meu amor, vela eu tô de passagem Vila Fundão, Capão, Boladão, Pesadão, na missão Porque eu preciso salvar os velhos Porque eu preciso salvar as flores Porque eu preciso salvar as criancinhas e os cachorros Porque eu sou cheio de querer E o dinheiro é pouco pra nós Com mais munição, arma mais fortes E o motor mais veloz Mais gasolina no tanque Pra chegar de igual Vou dizer, vem Deus que ele é justo E o mal, nunca se esqueça Na guarda guerreiro, levanta a cabeça Onde estiver, seja lá como for Tenha fé, porque até o lixão nasce flor Vale por nós, pastor Lembra da gente, no culto dessa noite Que irmão segue quente Admiro os crente Dá licença aqui, bota o céu, bota a tela Desculpa aí, eu me sinto Tu às vezes meio Que nem um vira-lata, sem fé no futuro Se vem alguém lá, quem é, quem é, quem será, meu bom? Dá meu brinquedo de flor a boletão Porque os picos que me veem com os tu tá na balada Tenta ver, quer saber de mim, não vem nada Porque a confiança é uma mulher Que te beija, te abraça, te rola e te mata Desacreditar e pensar só naquela Sua moça ameaçada e catar a piso nela Um pico de almobrela, ó Fique bom de não, foi em casa Na missão, me trovada Com arma de cabeça larga Vai saber, Deus que sabe qual é Maldade comigo, inimigo não me quer Tocou a campainha, bling Pra chamar meu fim Dois maluco agar no fim Um isqueiro e um estupim Outro pra chamar minha puta pra falar Que eu pegava a brincadeira e raça Ela tava lá Podia mentiras, eu nunca vi Deu uma falha Espírito do mal, pra onde você tem saia Calarenda nunca foi ao seguinte Outro certo pelo saco Como dez em dez e vinte Já pensou? E se eu tô com meu filho no sofá De vacilo desarmado Era aquilo sem culpa e sem chance Vem pra ver a cor Minha dessa sensação tem Você vem Vem pra louca Mas na rua não é não Até check Tem que passar o fone Pros pôs pede black Passa por balão da emergência E a cada dez Se quer na maldade A banha dos pecados O capital é a vaidade Vai ser pra resolver Se envolver Vai meu nome Eu vou fazer o que Se cadeia é pra homem Balandrão Jamais Ninguém é novo Se quer guerra Se quer paz